Se você pudesse emprestar uma característica sua para alguém, foi assim, caiu, não vale o bíceps, não vale o bíceps, mas se você pudesse emprestar uma habilidade sua para alguém, você emprestaria o quê? Ai, Caio, eu acho que toda habilidade vem com custo pessoal. Se você falar, por exemplo, ah, mas a firmeza que você tem para fazer as suas coisas. Então, mas isso é qualidade até certo ponto, porque depois isso vira uma inflexibilidade, inflexibilidade é ruim. Você fala, ah, o amor pela sua mulher. É verdade, só que ao mesmo tempo eu tenho um temor de perder ela, que é um negócio absurdo. Às vezes me dá uma falta de ar que... A gente envelhece, tá? E eu estou com a Roberta tem... Sabe com quantos anos? Eu tenho 42. Eu conheci a Roberta com 13, a gente namorou com 18, a gente se separou por 10 anos, com 28 a gente voltou a ficar junto, a gente está quase 15 anos juntos. E assim, eu pisquei, eu tenho 42, e a gente está 15 anos juntos, sabe? Eu tenho medo do tempo que eu não tenho mais com ela, sabe? E a gente tem umas brincadeiras idiotas, né? Eu, pelo menos, eu penso em umas coisas cada hora, que é uma maluquice, né? E aí, um dia desse, ela virou para mim e falou, não, porque isso, porque aquilo foi... Desculpa, deixa eu te explicar uma coisa. Porque mulher é engraçado, né? Tudo isso que você briga, ela desenterra uma coisa, porque a mulher tem uma memória para desenterrar. Vingativa, né? Porque em 1975, você... A gente tem mesmo. Sabe, você recebeu uma cardíaca. Eu do cupim esse final de semana. Paulão, obrigado por trazer isso à tona, cara. Você fez um final de semana maravilhoso agora, porque às vezes ela desenterra umas coisas assim. Estou sentindo sozinho, amor. Que isso, cara? Não, cara, é impressionante. Eu quero receber a sua habilidade. A medicina deve explicar isso aí, com certeza. Não, com certeza explica. Isso... Não, mas isso faz parte de cognição. Estradiol explica. E você está numa fase que você tem muito estradiol. Aliás, muito, muito, muito. Então a tua cognição está a milhão. Cuidado para você não pensar. Além do que as coisas são. É esse que é o problema. Ouve o médico, amor. Ouve o médico. Sabe, Fabi? Fica no rasinho. Mas do mesmo jeito, assim, cuidado para não fazer coisas que podem ficar na minha memória por muito tempo de forma negativa. Então é um momento que você tem que acertar com muita frequência. Não, Fabi, Fabi, parou. Isso não existe. Deixa eu te ser sincero. Tudo que ficar na tua memória de forma negativa... A gente já precisa de ajuda. Me caralho. Me salva. Não, é sério. Tudo vai ficar... Quando você quiser ter uma memória negativa, ninguém vai mudar isso em você. Até uma coisa boa que você faz... Vai, fala uma coisa. Olha o tamanho do médico. Cara... Eu vou fazer um negócio... Só que não dá nem para correr. Depois... Depois, se você precisar, põe um pi. Porque o que eu vou falar foi uma briga que eu tive com ela. Que ela virou para mim e falou assim... É, porque você não me conhece. Você não sabe quem eu sou. Eu falei assim... Você que não me conhece. Ela falou como é que é. Eu falei... Você não me conhece. Deixa eu te falar uma coisa para você. Sabe quantos maridos por aí tem igual eu? Ela olhou para mim e falou assim... Como assim? Eu falei... Ó, deixa eu te falar uma coisa para você. Homem bonito hoje é gay. Homem é forte e burro. E homem inteligente é pobre, beleza? Cara... Ela olhou para mim e foi no Facebook ver o que tinha acontecido com os caras que ela já tinha namorado. Sério. Ela virou, ficou estática, assim, parou. Mas teve um dia que ela fez uma briga e tudo para a mulher... Por que? Você não me entende. Eu vou embora, cara. Eu vou embora. Eu quero divórcio. Cara... É assim... E tem uma outra história que é muito engraçada que eu nem sei... Mas a história é engraçada. Mas nesse dia eu virei para ela e falei... Deixa eu te explicar uma coisa, querida. Eu não pretendo casar de novo e não pretendo largar você. Peraí que o microfone... O cara não está ouvindo. Peraí. Não, não dá para ficar muito com você. Eu falei para ela, pessoal. Eu não pretendo ir, não pretendo largar você. É assim... Azar o seu. O problema é seu. Tá bom? Tamo junto. Deixa eu te explicar porque eu te conheci. E por que eu fiquei com você. Não é para ser bonita, não é para ser gostosa, não é para ser inteligente. Não é para nada disso. Tá bom? É porque você é a última pessoa que eu quero ver. Uau. Você tem noção que a tua mulher vai ser a última coisa que você vai ver quando você vai embora? Sim. E, cara, eu não tenho coragem para que seja o contrário. Lindo esse cara. Então, é... O peso de você ter certas coisas como valores pétreos, como, por exemplo, o amor que tem para a sua mulher. É o medo que você vai ter de perder o que você tem. Então, sabe, eu não vejo, eu não consigo achar, se você me perguntar, me fala de uma qualidade sua. Eu não vejo qualidades, eu vejo características. se toda característica tem um sabor e tem uma dor. E eu não te desejo nada do que eu tenho. O que eu desejo? Eu desejo que você tenha a felicidade que eu tenho. Justo. Ou que você tenha a clareza do que é importante como eu tenho. Não porque isso às vezes machuca, mas assim... Hã? Não porque essa clareza às vezes machuca. é ruim você ver as pessoas, ver o que as pessoas querem. Eu vou te dar um exemplo. Mas eu gostei dessa da felicidade. Achei nobre. Então, o que eu te desejo? Eu sou uma pessoa extremamente feliz, cara. Sabe? É difícil falar. Você gosta do que você faz? Cara, a minha vida é um sonho, assim, eu... Se olhar na minha carteira eu não tenho um real. Se perguntar quanto eu tenho no banco, eu não sei. Eu vim para cá de Uber. O moleque toca, né? O moleque toca. O moleque manda. Já vi quem que manda lá. Cara, eu amo o que eu faço. Eu não tenho hater no meu Instagram. Minhas filhas, cara, são as coisas mais preciosas e lindas do mundo. E assim, e são dez vezes melhores do que eu. Sabe? Eu casei com a mulher que eu acho a mulher mais bonita do mundo, que eu amo, que eu admiro. Cara, o que eu tenho para te desejar? Gosto do que eu faço, né? Gosto do que eu faço. Dá para ver que você é apaixonado naquilo que você faz. É isso que eu te desejo. Eu acho que é esse meu superpoder. Meu superpoder é ser feliz. Quando você é feliz, você não deseja o mal de ninguém. É verdade. Pelo contrário, você ajuda quem está do seu lado. Mesmo quem não quer. Mesmo quem não precisa. Mas principalmente quem gostaria. E quem valoriza isso. E cara, quando você faz assim na sua vida, dia a dia, só pode dar certo, Caio. Não pode dar errado, cara. Cara, que animal. Que animal, papo, né? Merece palmas essa. E aí, soma de pausa no nosso estado. No amor, minha briga. Tchau. 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 Tchau.